Fala amigos, tudo pronto aqui pra descer pro Barradão? E nós vamos trazer aqui mais um conteúdo pra você, na verdade pra gente ver o que tá acontecendo aí na mídia São Paulina, na mídia corintiana, na mídia do Sul, na mídia clubista Porque meu amigo, vou dizer pra você, viu, a soberba é gigante Bora pro primeiro soberba aí, na tela pra você Se a gente perder com um time que tem Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Neres, Edu, Wagner, Leonardo, IPK, Luan, Ricardo Hiller, Mateuzinho, Gustavo Mosquite e Alejandro Bem possível, tá? Tem que voltar a pé de salvador Não, calma aí, pô, também não vai ficar, vai virar igual o negócio do Cruzeiro De nome, em questão de nome, competência, eu não aceito perder com um time deles Pô, o Hugo Souza é... Rapaz, é incrível como que os caras se acham pra caramba, né? Os caras vão vir jogar em salvador Os caras não tem um pingo de respeito Os caras não tem um pingo de, sabe, de considerar instituição É difícil, viu? Mas tem um que é pior aí, ó O Arnaldo Ribeiro Na minha cabeça O Vitória joga pensando embaixo Ele não tá pensando se Vitória permanecer O Corinthians não, o Corinthians é outra coisa Até pelo tamanho e tudo mais, né? Então, pro Vitória, o empate Que não seria um bom resultado jogando em casa Eu acho que já serve Ainda mais pelo número de vitórias ou triunfos Que o Vitória tem no campeonato É um time que menos empatou no Brasileirão Então, o Vitória, que pra mim Eu vou até ligar pro Carpinho Acabando o programa aqui Se ele tá pensando em pré-libertadores Mas se ele tiver pensando calminho Em ficar na primeira divisão O empate é ótimo Então ele não precisa se abrir E o Corinthians precisa arriscar Nesse raciocínio que o Vesson trouxe Meu amigo Eu só espero De todo o meu coração Que os jogadores do Vitória Entrem em campo hoje Daquele jeito No veneno No veneno Porque Esse time do Corinthians Não é igual Os times do Corinthians do passado Não é igual Assim como o Atlético Paranaense Também não é o Atlético Paranaense do passado Esses caras estão muito no saltinho ainda Que não era pra estar Não era pra ter essa soberba toda Não era Igual o outro cidadão falou Perder pra um time que tem Cáceres Lucas Arcanjo Wagner Leonardo Pois é, amigos Jogadores que jogam melhor Do que o do time de vocês Jogam muito melhores Então, assim Os caras não descem do salto Os caras não descem Não respeita A soberba é muito grande É muito grande Então espero que o time do Vitória Entre em campo no veneno Fez um a zero Meu amigo É pra fazer o segundo É pra fazer o terceiro É pra deixar esses caras aqui hoje Humilhados Isso que tem que acontecer É isso que tem que acontecer É jogo de decisão mesmo Hoje Tá? E tem todos os ingredientes Fé em Deus A gente vai calar Essa mídia clubista Essa mídia realmente Tendenciosa Que tem aí No futebol brasileiro São verdadeiros Torcedores Na mídia tradicional Coisa que não era pra existir Mas Esse é o nosso futebol Deixa aqui o seu comentário Vamos na fé Vamos na humildade Vamos trabalhar Vamos lutar Vamos guerrear Pra gente sair do barradão Hoje com três pontos Valeu? Deixa o like Se inscreva no canal Um abraço, amigos Tchau 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 Tchau